E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Diego, vou depositar 200 dólares para tu. 200 dólares e nós vamos atrás desse M4 Hot Hot para tu. Vai ser difícil? Caralho. Aí ó, depósito feito com sucesso, os depósitos no CSGO.net voltou já, foi só uma instabilidade mesmo. Vamos lá, clã. 270 dólares. Diegão, Diegão, Diegão. Tu não aceita uma AUG Hot Hot? 824 dólares. Vamos querer, Diegão. Vamos querer, Diegão. Vamos querer. Fé. Ah, vamos sonhar, né, mano? Vamos sonhar. Vamos sonhar alto. Vamos sonhar alto. Fé. 10 tiros de 18 é o que não entende, Diegão. 10 tiros de 18 dólar. 35% de chance. Caralho! Vamos! ICCSGO.net. Isso é cupom sonho! Tu queria a M4 Hot Hot, Diegão? Não quer mais, porque agora ela é tua. Chama! E, mano, a gente depositou 200 dólares para o Diegão. 200 virou 270. E a gente ainda tem 144. Agora vamos tentar uma MP9 Hot Hot pra ele. 90 dólares. Não vai ser fácil também, mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. 91 dólares. Diegão mandou mensagem até no WhatsApp. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Pode comemorar, Diegão. Pode comemorar. Ela é tua. Tá na mão. Nova de fábrica. Tá lá, mano. Tá lá. 5 mil reais. Esse segundo adesivo que tem nela custa 500 reais? Deixa eu ver. Primeiro eu vou ver o primeiro adesivo. O primeiro adesivo vale a bagatela de 23 reais. O segundo vale a bagatela de 20 e... Por que que um é 20 e o outro é 27? Ué, não tem adesivo de 500 conto não, mas tá coisa linda. E dá pra gente buscar também adesivos pra ele craftar M4 dele, igual a gente fez com o One. A gente ganhou M4 pro One e buscamos adesivo pra ele fazer o craft. Nossa. M4 feroz. Eu acho que dá pra agregar sim. Acho que dá pra agregar um craftzinho aqui sim, Kla. Eu acho que dá pra melhorar o craft, mano. Deixa eu ver o que que ele tá mandando aqui, o Diegão. Agora preciso correr atrás de uma luva que combine e uma faca. Obrigado demais. Tamo junto, Diegão. Diegão, eu vou buscar uns adesivos pra tu fazer um craft mais da hora. A M4 em si tá linda, só que o craft nela tá meio esquisito. Buscar quatro adesivos dourados pra tu aqui. Caralho, tem um Titan no CS Gonete. Um Titan Catovice, 14, 3.500 dólares. Tá maluco, vou atrás. Que jeito. Dá não, dá não. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar quatro adesivos dourados pra ele aqui, naquele jeitão. Ou dá pra nós buscar os adesivos da Fúria, mano. Ah, bagulho é Brasil, caralho. Aqui é Fúria. Tá tão fácil assim? Ou a gente faz um craft diferente? Tipo, quatro da Fúria, ou a gente pega e coloca um da Mouse, um da Cloud9 e um da VP, por exemplo? Dá pra fazer também, dá pra fazer também. Tipo, da Antwerpia, tá ligado? Pegar o da Cloud9. Quatro Fúrias, Saulo. Fúria, quatro Fúrias. Então, vamos pegar quatro Fúrias. Vamos pra cima do quatro Fúrias, então. Caralho, achei que ia apagar de novo. Pega três Fúrias e um AI by Power. Não veio no primeiro tiro, quem sabe no segundo. No segundo vem, né? No segundo vem. Então, já pegamos dois da Fúria. Aqui dá pra pegar o terceiro. Depois dá pra pegar o AI by Power, mano. Legal, gostei dessa ideia. Mas aí o AI by Power, ele coloca na melhor posição, né? Ele vê a melhor posição, coloca o AI by Power e três Fúrias. Vai ficar show, vai ficar show. Caralho, que foda, né, mano? Foda, mano. Ganhamos uma M4 Hot Rod. Bodegão, mano. Que foda. Dá. Então, pá. Coisa linda. Então, já pegamos três da Fúria. Agora é buscar um AI by Power. O AI by Power é mais caro. O AI by Power é mais caro. Mas vamos querer, vamos querer. 3% com 33% pagaria. Feita. Vamos continuar. Na estratégia, na estratégia. Não, vou continuar na estratégia. Vou seguir a estratégiazinha do papapuntei aqui. Porque se a gente fizer a estratégia... Ah, Saulo, é certeza que vai vir um adesivo? Não é certeza, mas a gente dá uma potencializada, né? 94. A gente dá uma potencializada. Sabe. Ah, então... Ai, o AI by Power não tá disponível. Que merda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui o adesivo. Vou mostrar pra vocês o preço dele na Steam. Pra vocês verem. É um adesivo de 345 reais. Eu vou deixar aqui. Depois o Diegão vai solicitando. Mano, tem 110 dólar pra nós ir atrás da MP9 agora. A luva? Mano, mas uma luva top não vai ficar muito difícil? É tipo, aqui a gente tá buscando uma MP9 com valor menor que o saldo. A luva vai ser um valor maior que o saldo. Vai entrar de novo na questão da sorte igual a sorte que a gente teve de ganhar a M4 Hot Rod. Loucura. E ficou pra querer luva, a gente já vai buscar na temática, mano. A gente já vai buscar na temática Slaughter. Meu Deus. Podia apagar, hein, mano? Podia apagar, hein, mano? Longe, longe e longe, mano. É agora. Foda que a gente tem um tiro. Tem que ser o tiro certeiro. Tá na mira, então tem! Ah, não é que tava na mira mesmo, clã? Não é que tava na mira mesmo, clã? Então toma! Chama no Profit, guys! Nós forrou mais de mil dólar pra ele. Ganhamos pra ele a M4 Hot Rod, três adesivos dourados da Fúria, um adesivo iBuy Power e uma Handwraps Slaughter. Não é que tava na mira mesmo. Vamos abrir as caixas gratuitas dele, que além do Profit ainda tem as caixas grátis. Ai, tô feliz demais, mano. É tão bom forrar na conta de inscritos, velho. É tão bom forrar na conta de inscritos, velho. Pô! É o conteúdo que eu mais gosto de fazer. Papo 10. É o conteúdo que eu mais gosto de fazer. E nós ainda tem mais um tiro da... Tiro da misericórdia, velho. Tiro da misericórdia. Cadê ela? Vamos lá, velho. Então vamos, clã! Então toma! Ai, mano. Eu só queria que esse iBuy Power viesse logo, mano. Ai, vem, iBuy Power. Vem! Mano, tem a opção da gente pegar esse iBuy Power pra ele. Só que tem aquela questão. O iBuy Power, ele vai colar e vai perder boa parte do valor. O que que vocês acham da gente pegar a Desert Eagle Cold Red pra ele, que faz sentido no inventário dele. E a gente buscar outro adesivo da Fúria. Porra, é legal pra caralho colar o iBuy Power. É legal pra caralho, mas querendo ou não, ele vai colar e já não vai ter o valor do adesivo. Vai valer, tipo, colou o adesivo, já vai perder 80% do valor. Aqui não. Aqui ele tem a Desertezinha. Quando ele quiser vender, tá valendo o preço que ele ganhou aqui mesmo e já é. Ou então, clã, tem uma outra coisa. Dá pra ele colar esses três da Fúria na M4 e manter esse adesivo aqui que eu achei que tá legal. O único adesivo do Craft que eu achei legal. Esse daqui, ó. Esse redondão, ó. Dá pra ele colar os três da Fúria e manter esse. É, vamos tentar ganhar mais um da Fúria pra ele. Se a gente não conseguir, ele mantém esse e faz o Craft com três Fúrias. Deus tá com nós, clã! Ah, não tá mais disponível esse da Fúria aqui, mano. Vou deixar aqui e depois tu pega, Diego. Depois você vem aqui e só solicita na hora que entrar. Vamos ver quanto que forramos. Vamos lá. 4.924 mais 33, mais 33, mais 33, mais 33, que foram quatro adesivos da Fúria. A Luva, 1.038, a Deserte, 358 e a MP9, 534. 7.000 reais. 1.500 dólares. Depositamos 200 dólares pra ele. Vamos ver as skins aqui no jogo agora. MP9. Factory New Float 0.01 e toma. Desert Eagle, Factory New Float 0.06. Mano, essa Desert, sendo bem sincero, é praticamente igual uma Field Tested e uma Factory New, né, mano? Até na Factory New, ela tem leves desgastes, ó. É praticamente igual, mas é uma bela de uma Desert Eagle, de qualquer forma. A Luvinha, Handwrapped Slaughter, Float 0.59. Ela veio veterana de guerra. Os quatro adesivos da Fúria, que um deles tá lá no CS Gonete ainda, né? Basta retirar. Os outros três já estão no inventário. E a M4. Hot Rod. É nóis. Um beijo e foi. Deixa o like aí se tu curtiu, velho. Ah, calma aí. Vamos tentar achar uma M4 craftada igual a que vai ficar do Diego? Deixa ela trabalhar. Aí. Vai ficar assim, velho. E na moral mesmo, um craft de respeito. Agora sim. Agora sim tá bolada. Agora sim. Eu não tenho mais nem palavra pra falar de como esse site é maravilhoso. Link tá na descrição. Link do sorteio mensal tá na descrição também. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.